Fala moçada, professor Bruno voltando com o nosso curso de HTML5 completo e profissional e na aula de hoje nós vamos falar sobre a TAG Área e consequentemente também sobre a TAG MAP e eu vou tentar nesse curso seguir ao máximo a ordem alfabética das TAGs mas algumas vezes, como na aula de hoje, não vai ser possível porque algumas TAGs dependem de outras Então antes deixa eu te fazer uma perguntinha, você já é inscrito no nosso canal? Se não for, não perde mais tempo não, se inscreva agora porque aqui nós temos aulas de segunda a sexta Então se inscreve, clica no sininho para não perder mais nenhum conteúdo E quer ajudar o nosso canal? Já clica no joinha aqui no início do vídeo para garantir que você não vai esquecer para o final e segue a gente aqui nas nossas redes sociais, isso ajuda muito o nosso conteúdo Então agora vamos para a aula e logo depois da vinheta, roda aí Muito bem pessoal, vamos lá então falar sobre a TAG Área na aula de hoje A TAG Área, ela trabalha em conjunto com a TAG MAP Ok? Na verdade ela é um filho, uma TAG filha da TAG MAP Então por que eu estou falando de mapa agora? Porque eu poderia falar ou lá nas TAGs com M ou agora na TAG com A Como o trabalho mesmo fica por conta da TAG A, da área, eu resolvi colocar ela agora aqui No início nas TAGs que começam com A Basicamente a TAG Área, ela vai definir uma área clicável através de definições de shapes, de formas Então eu posso definir uma área clicável como sendo um retângulo, um círculo ou um polígono E o interessante pessoal, é que eu posso associar essas áreas de clique com uma imagem por exemplo E é aí que a coisa fica interessante Então veja bem, o que eu tenho aqui Eu vou trabalhar com essa imagem aqui na aula de hoje A gente ainda não viu a TAG IMG Mas não se preocupem que nós vamos ver mais detalhes Para a aula de hoje, nós só precisamos entender que a TAG IMG é uma TAG para reservar um espaço para a imagem E o parâmetro SRC aponta qual arquivo de imagem vai ser mostrada nessa área Por enquanto só isso que vocês precisam aprender sobre a TAG IMG Mas tem muito mais coisas que nós vamos entender Esse código aqui então faz a inserção desse arquivo aqui na nossa página Que é esse arquivo aqui O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer áreas de cliques diferentes dentro dessa imagem Obviamente que eu não vou fazer para todos os estados Isso vai demorar muito, né? Eu vou fazer para dois ou três estados aqui E o restante é exatamente a mesma coisa Nós poderíamos fazer cada estado do Brasil sendo uma área clicável Quando eu clicar por exemplo em Minas Gerais Ele vai me direcionar para o site da empresa relacionado ao estado de Minas Gerais Ou abrir o site da empresa com as configurações do estado de Minas Gerais E assim por diante, ok? Não só para mapas Vocês podem fazer qualquer, não só para mapa de mapa mesmo, né? Porque quando a gente fala map, a TAG map Eu não estou relacionando somente a mapas Eu estou mapeando áreas de clique, tá bom? Só para ficar claro aí Bom, poderia ser uma outra imagem Poderia ser por exemplo uma imagem com uma estante E vários elementos na estante E eu quero por exemplo adicionar links a esses elementos Link a uma foto, a uma impressora, a um monitor, a um mouse, certo? A um copinho com lápis, beleza? Outras fotos, a um quadro, certo? Ok Vamos lá Vamos ver como é que funciona isso aqui Então Eu posso criar aqui Como eu quero criar o nosso map Para essa imagem Eu posso colocar antes ou após o IMG Nós vamos colocar após aqui E funciona basicamente da seguinte maneira Temos que ter ciência de que área É uma TAG filha da TAG map Então para trabalhar com área A gente tem que inserir um map E vamos colocar aqui o parâmetro name para esse map Vamos colocar aqui o mapa Brasil Esse aqui vai ser o nome desse map, certo? Então dentro do map nós vamos inserir as áreas E aí entramos com a TAG área Assim como o IMG Está vendo? O IMG não precisa da gente desligar Vamos ver isso mais para frente A TAG área também não necessita de ser finalizada Tá bom? A gente não precisa desligar Está vendo? Ele nem conseguiu Bati a barrinha aqui E ele falou Ai, não tem nada aberto não E ele por achismo Ele colocou ali a finalização da TAG map Bom, vamos lá Vamos ver então sobre a TAG área Antes da gente continuar As configurações As definições As características da TAG área Ela não tem display Ok? O display dela é noni Ou seja, ele não é um elemento visível Tá? Ele não é inline Não é em bloco Ele não é nada Ele não tem display O display padrão é noni Está na categoria de elementos de fluxo E fraseado Ele é contido pela TAG map Ou seja, ele precisa estar dentro da TAG map Certo? E os seus filhos Ele não tem filhos Beleza? Assim como o IMG Não tem filhos Por que ele não tem filhos? Porque ele não precisa ser finalizado Não existe a finalização diária Então o que eu coloco aqui? Não existe Certo? Então filhos vazio Display noni Categoria fluxo e fraseado Porque ele está dentro do body Ok? E ele é contido por map Precisa ser contido por map Seus parâmetros Aqui a gente pode configurar o parâmetro alt Aqui ó Alt o que é? É um texto alternativo Caso esse mapa não consiga ser carregado A imagem não consiga ser carregada A alt funciona aqui também Para a TAG MG Certo? Ele vai mostrar esse texto alternativo aqui Ok? E aí vem também Então vamos colocar aqui Esse aqui vai ser um link para o estado de Minas Gerais Vamos colocar aqui ó Minas Gerais Certo? Também o parâmetro shape O parâmetro shape é a forma Indica qual é o tipo da forma desse map E aqui eu posso informar que vai ser um mapa retangular Eu posso informar que vai ser um mapa circular Um círculo Ou um mapa poli Que é um polígono Que no nosso caso Como eu quero mapear o estado de Minas Gerais Certo? O poli Que é um polígono Vai ser a forma mais indicada Assim como o link A gente precisa trabalhar com as tags Com o href Ok? Para indicar qual página vai ser aberta Eu posso trabalhar também com tape Com mídia Com href language Com rel Todas aquelas alternativas que nós vimos na tag A Podem ser utilizadas aqui também na tag área Já que ele é uma tag de link Semelhante a Porém ele vai funcionar para o mapa E é um link Com um formato diferente Beleza? Vamos lá então Href Vamos direcionar aqui para o Vamos direcionar sem página aqui Só para ver ele funcionando aqui Depois a gente adiciona uma página para ele Ok? Outro parâmetro então importante aqui São os parâmetros das coordenadas Então eu entro aqui com o coordinates Que são as coordenadas E aí eu vou obter as coordenadas Onde eu quero colocar esse shape E aí agora nós temos que obter as coordenadas Então de acordo com a nossa imagem Bom, então aqui em coordinates Nós vamos vir aqui Eu abri no paint Ok? Porque eu prefiro trabalhar com paint Porque o paint é muito fácil para a gente obter as coordenadas Eu tenho que obter as coordenadas aqui Dessa imagem Ok? De onde eu quero aplicar o mapa nessa imagem E informando as coordenadas aqui Cada coordenada vai ser um ponto no polígono Então por exemplo Eu vou pegar essa coordenada aqui e informar ela Depois eu vou pegar uma outra coordenada aqui e informar Ele vai traçar uma linha entre essas duas coordenadas E aí entre esse ponto e a próxima coordenada Ele traça outra linha E assim por diante Nós podemos informar quantas coordenadas forem necessárias Se eu quiser contornar muito bem aqui o estado de Minas Gerais Eu vou pegando muitas coordenadas próximas umas das outras Para desenhar, para fazer o contorno certinho se eu quiser Obviamente que eu vou fazer um contorno com menos detalhes Tá bom? Então vamos lá Olha só Eu quero que esse ponto aqui da pontinha do mouse Seja a minha primeira coordenada Então vamos abrir aqui Vou vir aqui no pente Vamos lá Vou posicionar aqui Eu vou observar ele Coordenada 340,368 Então eu venho aqui e jogo a primeira coordenada 340,368 A próxima coordenada também é separada por vírgula E vamos voltar no pente e pegar a próxima coordenada A próxima eu quero que seja aqui 351,347 Então 351,347 Vírgula para as próximas coordenadas Sempre x e y A próxima vai ser aqui Como eu disse eu não vou colocar muita precisão 385,344 Então 385,344 Vírgula, não é ponto Beleza E voltando aqui Agora eu quero pegar uma bem aqui em cima 396,300 Então vamos lá 396,300 E assim por diante Pessoal Vou pegar agora uma aqui 4439 Aqui 438,286 438,286 E assim por diante Tá Eu vou acelerar o vídeo aqui Pra não ficar tão chato Então vamos lá Acelerando aí E a última coordenada aqui Eu vou pegar 346,367 Então 346,367 Tá aqui as minhas coordenadas Então já tenho aqui a coordenada para a primeira área O que acontece aqui é o seguinte Olha só Vou atualizar aqui E notem que não existe o link aqui Por que que não existe o link? Porque nós temos que informar que essa imagem usa este mapa Então essa imagem usa este mapa Como que a gente faz isso? Com o parâmetro useMap aqui na imagem E aqui a gente informa o nome do nosso mapa Mapa Brasil Salva Atualiza E agora aqui O estado de Minas Gerais Notem que ele virou A mãozinha O mouse virou a mãozinha Tiro do estado de Minas Gerais Sai a mãozinha Põe no estado de Minas Gerais Vira a mãozinha Eu vou clicar aqui Só pra aparecer aqui o mapa que nós fizemos Tá vendo aqui? Com as coordenadas Vamos fazer mais um estado Pra não ficar muito juntinho aqui Pra não confundir Tá? Só pra ficar mais fácil na aula de hoje Eu vou fazer aqui Sei lá Com estados separados aqui Vou fazer aqui por exemplo Com Tocantins e Paraná Certo? Vamos fazer com esses dois aqui Vamos pegar então as informações aqui De Tocantins Vou começar desse bico aqui Vou fazer um mapa também Sem muitos detalhes Então três Ah, peraí Peraí, antes de começar Vamos pegar uma nova área Aqui, ó Nova área Ok Esse aqui, ó Vai ser Tocantins Também vai ser polígono Por enquanto sem link E vamos às coordenadas Então tá vendo como que é simples? Vamos pegar aqui as coordenadas de Tocantins Vamos acelerar o vídeo Tocantins Última Três, sete, oito Um, meia, quatro Beleza Salvando Atualizando Então agora eu tenho Minas Gerais E Tocantins Olha aqui, ó O mapa de Tocantins E o mapa de Minas Gerais Eu não vou fazer em outro estado Não Porque eu acho que já deu pra entender Vamos fazer links aqui agora Quando eu clicar Direcionar pra um site O que que eu tenho que fazer? Só definir o parâmetro aqui HF Então HTTP Dois pontos Barra, barra Da, da, da Ponto Google Ponto com Ponto BR E eu quero Target Target Blank Blank Ok E esse aqui pro site do canal Pro, pro, pro canal, né É da HTTP Dois pontos Barra, barra www.youtube.com Barra CFB Cursos Também Target Blank Blank Muito bem Agora nós temos Links O estado de Minas Gerais Me direciona para o Google O estado de Tocantins Me direciona para o site do canal Beleza? Então, olha só Eu acho que já deu pra entender Como que a gente trabalha com mapas Com cada mapa A gente precisa definir as áreas do mapa E aqui eu trabalhei com polígonos Se for quadrado, por exemplo Se for o shape Quadrado rect Eu informo a coordenada do ponto inicial E a coordenada do ponto final Ele traça o retângulo A mesma coisa para o círculo Eu informo o centro A coordenada do centro E o raio do círculo Vocês querem ver? Vamos lá Vamos fazer aqui só pra vocês entenderem Olha só Vamos colocar aqui Rect Rect Vou deixar esse mesmo HF aqui Só vou mudar as coordenadas Então veja bem Na nossa imagem Aqui Eu quero Vamos traçar Só pra gente entender Aqui Certo? Esse aqui Um retângulo Eu quero que seja Essa área aqui Então vou pegar a coordenada inicial 198,140 Então 198,140 E a coordenada final Aqui 313,225 313,225 Então agora Salvando Atualizando Aqui nós temos um shape Tá vendo? Olha lá Exatamente o shape quadrado E se for um círculo Vamos pegar um círculo Sei lá Mais ou menos aqui Vamos criar um círculo aqui Certo? Ou aqui em cima Aqui né? Beleza Vamos pegar a área central Que eu quero o círculo Eu quero o círculo Exatamente o centro aqui Nessa coordenada 64,143 Então vamos pegar uma nova área Uma nova área Shape Círculo Coordenadas Já esqueci Coordenadas 64,142 64,142 E vou colocar 50 aqui Então salvando Tem um novo shape aqui 50 de raio 50 pixels aqui Beleza? Tá o nosso shape Informa o centro E o raio O quadrado Informa o ponto inicial E ponto final O polígono Aí a gente tem que ir formando As coordenadas De cada ponto Pra ele traçar O polígono Beleza pessoal? Então tá aí A aula de hoje Aprendemos sobre a tag Área De quebra Tivemos que falar Sobre a tag Tag Map Que funcionam juntas Não é inscrito ainda No nosso canal Não perde mais tempo Não Se inscreva agora Clique no sininho Pra não perder mais nenhum vídeo Ajuda a gente Clicando no joinha E seguindo nosso canal Nas nossas redes sociais Ficando por aqui Até a próxima aula Tchau, tchau Tchau, tchau